Você tem um emprego pra mim Olha aí, qualquer coisa aqui Que me mantenha perto de você Posso fazer Cafuné no cabelo Fugir o seu som, sei lá Até provo seu beijo Pra ver se a barba vai me arranhar Eu posso ser fiscal do seu olhar Nem precisa pagar Pego sua toalha Pra quando você sair do banho Posso ser a cobaia Pra quando você fizer seus planos Quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim Quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia Aceito esse emprego de cobaia Me prenda, me abraça e não saia Aceito esse emprego de cobaia Eu toco de áudio Eu toco de áudio estúdio Música em alta qualidade Isso é bom no fogo Ao vivo em Salvador, Bahia Pego sua toalha Pra quando você sair do banho Posso ser a cobaia Pra quando você fizer seus planos Quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim Quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia Aceito esse emprego de cobaia Me prenda, me abraça e não saia Aceito esse emprego de cobaia Música Música Você passa na tua frente De vestido bem curtinho Fica caladinho, fica caladinho Se me verem em uma mesa Beijando um cara lindo Fica caladinho, fica caladinho Ei, Cicinho, fica caladinho E essa moça é do NoFlo Música Olha quem estava por cima Hoje tá por baixo Há um mês atrás Estava tirando sarro Vindo da minha cara Me chamando de trouxa Se achando cara Com aquela garota Eu não sou boba E aprendi a lição Tive que chorar Fechei meu coração Outro amor Não quero não Outro amor Não quero não Por quê? Hoje eu vou a beber Se passar na tua frente De vestido bem curtinho Fica caladinho, fica caladinho Se me verem em uma mesa Beijando um cara lindo Fica caladinho, fica caladinho Vacilou, me perdeu Agora tá sofrendo Esse problema é todo seu Vacilou, me perdeu Agora tá sofrendo Esse problema é todo seu Vai vacilão Ei, Cicinho Caladinho, caladinho Caladinho Olha quem estava por cima Hoje tá por baixo Há um mês atrás Estava tirando sarro Vindo da minha cara Me chamando de trouxa Se achando cara Com aquela garota Eu não sou boba E aprendi a lição Tive que chorar Fechei meu coração Outro amor Não quero não Outro amor Não quero não Por quê? Hoje eu vou a beber Se passar na tua frente De vestido bem curtinho Fica caladinho Fica caladinho Se me verem em uma mesa Beijando um cara lindo Fica caladinho Fica caladinho Vacilou, me perdeu Agora tá sofrendo Esse problema é todo seu Vacilou, me perdeu Agora tá sofrendo Esse problema é todo seu E o problema é todo seu Grilo Pé Arrepia, meu filho Vai que é tua Que é sucesso Isso é do nosso Deixo você louca De vontade Pra ficar comigo Te olho com cara de safado Bandido É hoje que a noite Eu trouxe uma surpresa pra você Vamos lá no carro Que você vai ver Dentro do carro Hoje vai ter putaria Dentro do carro Hoje vai ter putaria Senta, 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 senta Senta pra valer a pena Senta, 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 senta Senta, senta Senta, 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 senta Senta pra valer a pena Senta, senta, senta Senta, senta Senta Raldinei nas teclas Vem, meu bebê Deixo você Deixo você louca de vontade Pra ficar comigo Te olho com cara de safado Bandido É hoje que a noite Eu trouxe uma surpresa pra você Vamos lá no carro Que você vai ver Dentro do carro Hoje vai ter putaria Dentro do carro Hoje vai ter putaria Dentro do carro Senta, 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 senta Senta pra valer a pena Senta, 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 senta Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 senta Dentro do carro, hoje vai ter frutaria Dentro do carro, hoje vai ter frutaria Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 senta Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 senta! Pensa que eu não reparei Que você passou em claro a madrugada inteira Quase nem te reconheço Revirando do avesso a minha cadeira Procurando em minhas coisas Algo que alimente esse ciúme sem sentido E eu observando tudo Morrendo de vontade de dormir contigo O que eu tenho que provar Pra você acreditar Nada aconteceu, nem o amor é seu Se você achou que não existiria eu Olha bem no meu olhar Você vai notar enfim Que dentro de mim o amor se fez Desde o dia em que eu te vi pela primeira vez O que eu não faria pra esse amor vencer Que louco eu seria de perder você Sem o teu carinho eu não sou ninguém Você me faz tão bem, você me faz tão bem O que eu não faria pra esse amor vencer Que louco eu seria de perder você Sem o teu carinho eu não sou ninguém Você me faz tão bem, você me faz tão bem Do que eu tenho que provar Pra você acreditar Pra você acreditar Nada aconteceu, nem o amor é seu Se você achou que não existiria eu Olha bem no meu olhar Olha bem no meu olhar Olha bem no meu olhar Você vai notar enfim Que dentro de mim o amor se fez Desde o dia em que eu te vi pela primeira vez O que eu não faria pra esse amor vencer Que louco eu seria de perder você Sem o teu carinho eu não sou ninguém Sem o teu carinho eu não sou ninguém Você me faz tão bem, você me faz tão bem O que eu não faria pra esse amor vencer Que louco eu seria de perder você Sem o teu carinho eu não sou ninguém Você me faz tão bem, você me faz tão bem O que eu não faria pra esse amor vencer Que louco eu seria de perder você Sem o teu carinho eu não sou ninguém Você me faz tão bem, você me faz tão bem Só preciso de você, só você Dando aquela sentada Seu amor me faz querer, sem querer Querendo te ver pelada Para pra pensar que é acidente Se foi por acaso que o beijo rolou Deve ser coisa de Deus na minha frente Porque tantas bocas nossas se cansou Você nem precisa preocupar Amores eu vivi, mas todos me levaram a você Esse tal amor que eu nunca vi, enfim chegou Só preciso de você, só você Dando aquela sentada Seu amor me faz querer, sem querer Querendo te ver pelada Só preciso de você, só você Dando aquela sentada Seu amor me faz querer, sem querer Querendo te ver pelada Compartilha Compartilha que é sucesso Isso é dona flor Raldinei nas teclas Vai meu bebê são Para pra pensar que é acidente Se foi por acaso que o beijo rolou Deve ser coisa de Deus na minha frente Por que tantas bocas nossas se cansou Você nem precisa preocupar Amores eu vivi Mas todos me levaram a você Esse tal amor Esse tal amor que eu nunca vi, enfim chegou Só preciso de você Só preciso de você, só você Dando aquela sentada Seu amor me faz querer, sem querer Querendo te ver pelada Só preciso de você, só você Dando aquela sentada Seu amor me faz querer, sem querer Querendo te ver Amiga cheguei Amiga cheguei Vamos pra bagateira Tô solteira te ver Amiga cheguei Amiga cheguei Amiga cheguei Vamos pra bagateira Tô solteira te ver E essa é moça Compartilha que é sucesso papá Já passou o tempo De ficar em casa Hoje eu vou sair E amanhã tô de ressaca Amiga eu tô solteira Ninguém vai me segurar Eu tava com saudade Vamos ali beber um bar Rodada de tequila Santa Whiskey na mesa E tem cada boy lindo Que toque beleza Amiga eu tô solteira Hoje eu vou me divertir E quem vai tá comigo Levantar o copo aí Amiga cheguei Amiga cheguei Vamos pra bagateira Tô solteira te ver Amiga cheguei Amiga cheguei Amiga cheguei Amiga cheguei Amiga cheguei Amiga cheguei Va Dale Tô solteira te ver Já passou o tempo de ficar em casa Hoje eu vou sair e amanhã eu tô de ressaca Amiga, eu tô solteira, ninguém vai me segurar Eu tava com saudade, vamos ali beber no bar Rodada de tequila, só dá uísque na mesa E tem cada boy lindo, eita que beleza Amiga, eu tô solteira, hoje eu vou me divertir E quem vai tá comigo? Levanta, levanta, vem juntinho comigo Amiga, cheguei, amiga, cheguei Vamos pra bagaceira, tô solteira de vez Amiga, cheguei, amiga, eu cheguei Vamos pra bagaceira, tô solteira de vez Amiga, cheguei, amiga, eu cheguei Vamos pra bagaceira, tô solteira de vez Amiga, cheguei, amiga, eu cheguei Vamos pra bagaceira, tô solteira de vez Amar é tão sagrado pra quem sabe amar Jamais confunda amor com se acostumar Tem que pulsar, tem que apostar a todo tempo Pra que nosso sentimento possa renovar Hipocrisia é pinta, amor só de fachada Quando chega em casa cada um vai pro seu lado Não tem cheiro, nem abraço, nem carinho Uma noite sem beijinho, dorme junto, separado Tem casal que expõe tanta foto na rede e não é de verdade Tem casal que se ama demais e preserva sua intimidade Eu ainda acredito na borda de prata, na borda de ouro Tem amor que é pirata, tem amor que é tesouro Quando a gente se ilude a cabeça vira É mentira, é mentira Quando a gente se completa essa felicidade É verdade, é verdade Quando a maré não dá pra fechar o barco vira É mentira, é mentira Quando tá junto com a alegria na diversidade É verdade, é verdade Amar é tão sagrado pra quem sabe amar Jamais confunda amor com se acostumar Tem que pulsar, tem que apostar a todo tempo Pra que nosso sentimento possa renovar Hipocrisia é pinta, amor só de fachada Quando chega em casa cada um vai pro seu lado Não tem cheiro, nem abraço, nem carinho Uma noite sem beijinho, dorme junto, separado Tem casal que se conta, tá falta na rede e não é de verdade Tem casal que se ama demais e preserva sua intimidade Eu ainda acredito na borda de prata, na borda de ouro Tem amor que é pirata, tem amor que é tesouro Quando a gente se ilude e a cabeça vira É mentira, é mentira Quando a gente se comporta sua felicidade É verdade, é verdade Quando a maré não dá pra fechar o barco vira É mentira, é mentira Quando tá junto com a alegria na diversidade É verdade, é verdade Amar é tão sagrado pra quem sabe amar Botei a melhor roupa pra esconder os meus defeitos Exagerei no perfume pra te impressionar Cheguei mais cedo pra te ver chegar E você chegou Atrasadinha, mas tava linda Minha boca calou Mas meu coração ficou por cima Vai na fé, aposta nela que ela é uma boa menina Vamos pular A parte que eu peço, aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dom Vamos pular A parte que eu peço, aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dom E daí que é o nosso primeiro encontro Hoje eu te beijo e pronto Você chegou Atrasadinha, mas tava linda Minha boca calou Mas meu coração ficou por cima Vai na fé, aposta nela que ela é uma boa menina Vamos pular A parte que eu peço, aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dom Vamos pular A parte que eu peço, aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dom E daí que é o nosso primeiro encontro Hoje eu te vejo e pronto Música 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 Vem falar de amor Juntinho com a banda Dona Flor Já doeu, boy Já doeu Mas hoje não dói mais Tanto vi Que agora tanto faz O nosso amor calejou Apanhou, apanhou, que cansou Na minha cama cê faz tanta falta Que o meu coração te expulsou Não tem mais eu E você tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender Te esquecer Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Sinto em te dizer Mas eu já superei E você O nosso amor calejou Apanhou, apanhou, que cansou Na minha cama cê fez tanta falta E o meu coração te expulsou Não tem mais eu Não tem mais eu e você Mas eu já superei Mas eu já superei Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Sinto em te dizer Mas eu já superei Você Não fale mais o meu nome Não me telefone Por favor, não pergunte por mim Vê se me esquece E some se eu te ver de longe Vira a cara Finge o que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Sem você eu não consigo mais dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque eu morro de medo De te perdoar Eu tô falando mal de você E você nunca soube E você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser Eu aposto Se ele bater o dedo Se ele bater o dedo eu volto Ele não vale um real Mas eu adoro Não fale mais o meu nome Não me telefone Por favor, não pergunte por mim Vê se me esquece Se ele bater o dedo eu volto Se ele bater o dedo eu volto Eu tô falando mal de você E você nunca soube fazer Se mil com quem quiser eu aposto Se ele bater o dedo eu volto Ele não vale um real Repertório novo Ao vivo em Salvador, Bahia Isso é Dona Flor No começo eu não entendia Mas era só cama Não tinha amor Lembro quando você dizia Vou desligar Porque ela chegou E a gente foi se envolvendo Perdendo um dedo Não tinha lugar nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Sou metade do seu te amo É uma ciumeira Traz a outra Tem que dividir seu corpo e sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira Traz a outra Tem que dividir seu corpo e sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante No começo eu não entendia Mas era só cama Mas era só cama Não tinha amor Não tinha amor Lembro quando você dizia Vou desligar Porque ela chegou E a gente foi se envolvendo Perdendo um dedo Não tinha lugar nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Sou metade do seu te amo É uma ciumeira Traz a outra Tem que dividir seu corpo e sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira Traz a outra, tem que dividir seu corpo e sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira, traz a outra Tem que dividir seu corpo e sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante A verdade é que amante não quer ser amante